Em situações quase idênticas na tabela, Guarani e Tuano entraram em campo no brinco de ouro, precisando da vitória a todo custo para voltar a respirar na tabela. Lanterna contra vice-lanterna. Pior defesa contra a segunda defesa mais vazada da competição. Números negativos que as duas equipes buscavam melhorar na noite de ontem. O interino Marcelo Cordeiro levou a campo uma equipe com seis alterações em relação à partida anterior contra o Havaí. Mas entre elas, a que mais chamou a atenção e deu uma esperança maior ao torcedor alviverde foi a entrada de Rafael Freitas no sistema ofensivo e tendo apenas a sua segunda oportunidade como titular. Na equipe profissional, o jovem atacante de 18 anos foi quem criou a primeira boa oportunidade dos donos da casa. Junto à trave direita, Jefferson Paulino salva o Ituano e evita o gol do Rafael Freitas lá de mim. Tem demais o Jefferson Paulino no lance, porque todos aguardavam o cruzamento para o Caio Dantas na pequena área. E é um atleta que vinha buscando a oportunidade, é um atleta que a torcida pede, a torcida quer ver o atleta jogando, é um atleta da base e a gente tem que valorizar a base também. Antes desse lance, o torcedor alviverde já tinha levado um grande susto nesse gol do Ituano anulado por impedimento. Em um jogo movimentado, o principal personagem da primeira etapa foi o camisa 89 do Guarani. Vladimir salvou o Bugri uma, duas, mas na terceira vez Vinícius Paiva levou a melhor. O ponta recebeu o belo passe de Tony Anderson e chutou o cruzado para abrir o placar em Campinas. Ituano um a zero. Gol do Ituano! Vinícius Paiva tem a sete estampada na camisa! No protesto da torcida alviverde no intervalo, um dos principais alvos era Vinícius Cauê. Titular pela primeira vez desde que foi contratado, o lateral esquerdo realmente não estava nos seus melhores dias. Para a etapa final, Marcelo Cordeiro tirou Vinícius Cauê e Bruno Oliveira para as entradas de Vinícius Yuji e Luan Dias. Com apenas seis minutos, a terceira modificação. Saída de Rafael Freitas para a entrada de Lucas Paraíso. Substituição que gerou certa indignação da torcida bugrina. Então até fiz alteração com sete minutos, muita gente não entendeu o porquê da alteração. É porque realmente ele pediu para sair. Ele tomou um pisão, é um atleta que não vem jogando, então a gente já sabia que era uma substituição certa, até pelo ritmo. Nós descemos ele para fazer um jogo pelo Sub-20 na semana passada, justamente para ele ganhar esse ritmo. Propondo mais o jogo e finalizando de longa distância, o Bugri até era melhor no início da segunda etapa. Mas aos dez minutos, o banho de água fria. Em mais um contra-ataque, Miqueias recebeu o belo passe de Vinícius Paiva. Rolou para Ian Rolim, que só precisou empurrar para o fundo das redes. Bateu e é gol! É gol, 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 gol do Ituano! E aí, 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 Rolim! Tem a dez estampada na camisa, um contra-ataque de manual. Com 2 a 0 no placar, muitos torcedores do Guarani já deixavam o brinco de ouro e o desespero tanto dentro de campo, quanto na arquibancada, uma hora se tornaria esperança. Caio Dantas recebeu na entrada da área, girou em cima do defensor e chutou no canto de Jefferson Paulino para diminuir. Caio Dantas tem a 99, estampada na camisa, chamando a responsa, veio buscar a entrada da grande área, cortou, limpou, pintou, costurou, clareou e bateu fraco, mas o suficiente para tirar de Jefferson Paulino no cantinho direito do goleirão que pulou e nada pôde fazer. O camisa 99 estava inspirado, sete minutos depois do primeiro gol, Caio Dantas recebeu belo cruzamento rasteiro de Heitor e deixou tudo igual no brinco de ouro. A esperança da virada não durou muito, em novo contra-ataque da equipe de Itu, Salatiel deixou Heitor e Douglas para trás. Chutou Travado e Vinícius Paiva, de novo ele, apareceu para deixar o Ituano na frente mais uma vez. O gol do Ituano! O torcedor Alviverde parecia não acreditar no que estava acontecendo, era mais um ponto que o Guarani deixava escapar dentro de casa. Até que aos 43 minutos, Heitor apareceu dentro da pequena área pós-cobrança de escanteio e com uma pancada recolocou a igualdade no placar. Heitor, vem a dois, estampada na camisa! No tudo ou nada, as duas equipes até tentaram sair de campo com os três pontos na reta final, mas o placar ficou assim. Guarani, três, Ituano também três. Misto de aplausos e vaia, foi assim que saiu de campo a equipe do Guarani após a partida. E apesar de toda emoção até o apito final, o resultado, visando a tabela de classificação, acaba sendo ruim para as duas equipes. O Bugri segue na lanterna da Série B com apenas cinco pontos somados e agora sem vencer as sete rodadas. Já o Ituano se mantém na 19ª colocação e há quatro jogos sem vitória. Agora as duas equipes voltam a campo no próximo sábado. O Bugri viaja a Maceió para enfrentar o CRB, enquanto o Galo de Itu recebe o Brusque no estádio Novelli Júnior. Primeiro eu peço desculpa ao torcedor por não ter conseguido os melhores resultados nessas duas partidas. Acompanhei um pouco do que foi a primeira partida e mesmo com a derrota nós percebemos que houve o apoio de muita gente pela maneira corajosa como nós fomos jogar contra o Havaí. Eu acho que isso é importante, principalmente para um cara jovem nessa profissão. Um cara que chegou há pouco tempo no clube e que está procurando fazer o seu melhor. No jogo de hoje, se não foi o melhor jogo na técnica, eles mostraram que vontade não falta, entrega não falta. Como muita gente poderia, de repente, ter saído do estádio quando o jogo estava 2x0 e nós fomos buscar. E mesmo tomando 3x2, nós fomos buscar mais uma vez. As coisas boas, o time quando eu cheguei aqui não fazia gol, estamos fazendo muitos gols agora. Tem que ter uma fase defensiva melhor, mais atenção, um comportamento mais agressivo, de não dar espaço para o adversário dentro da área. Mas tudo a gente cobra, eu cobro muito desde que cheguei. A gente continua ainda cometendo erros. Mas teve coisas boas, teve coisas boas sim, o time que procurou jogar, o time que criou situações interessantes. A origem, a origem, a origem do gol vai para o cardiologista Gustavo Matos. E ele pediu para mandar aqui para o pessoal da Hemodinâmica da PUC. Todo mundo lá assistindo o nosso programa Hemodinâmica da PUC Campinas. Quero mandar também para todos os torcedores do Guarani que compareceram no estádio Brinco de Ouro. Segundo tempo, um jogo maluco, um jogo doido para um time que estava perdendo de 2x0. Empatou 3x3, realmente foi emocionante. Para todos vocês, a origem, a origem, a origem, a origem dos gols. Vamos já comentando a partida, né? Tem uma chuva de gols. Esse foi o primeiro, Caio Dantas. Entrada da área, perdendo o jogo, 2x0. Ele recebe, prende, domina e consegue bater lá no canto. Quando ele domina essa bola, é difícil o zagueiro tirar, né? Ele vai para cima, são três zagueiros dando o combate, ó. Mesmo assim, ele achou espaço, deu uma desviadinha na zaga e matou o goleiro, foi bem no cantinho. Primeiro gol do Caio Dantas com bola rolando no campeonato, né, Batista? Ele tinha dois, né, os dois de pênalti e esse foi o primeiro gol dele com bola rolando na competição. Vamos lá, CH, a sua opinião? Você que esteve na jornada de ontem com a narração sempre muito brilhante do Leandro Bola. Está registrado 3x3, Guarani e Ituano. Então, Batista, eu preciso pontuar algo importante. Aliás, dois aspectos importantes. Primeiro, o time não desistiu em nenhum momento. Isso, além de ser do próprio jogador, do bril e vergonha na cara do jogador, e o time nesse aspecto está de parabéns, não desistiu do jogo, também tem o comando do treinador. O Marcelo Cordeiro, ele conquistou um ponto em duas partidas, mas eu vi um Guarani diferente nessas duas partidas. Não resolveu absolutamente nada o empate, e não adianta jogar bem, ter evolução em alguns aspectos e perder o jogo na situação que o Guarani está. Então, eu queria apontuar isso e dizer para o Marcelo, aliás, dizer para o Guarani, que hoje o Guarani tem um auxiliar técnico, agora ele vai voltar para a posição que ele foi contratado, de qualidade que enxerga o futebol. Então, é isso que eu queria dizer antes de falar da partida. A partida foi o circo dos horrores, a 15ª potência. O Guarani fez um dos primeiros tempos mais ridículos que eu assisti desde o início da temporada. Não jogou nada, foi envolvido, não tinha transição, não tinha toque de bola, não tinha marcação, jogadores perdidos, mais uma vez, completamente, com as pernas tremendo. E não dá para entender por quê, não é? É verdade também que o treinador teve problemas para escalar esse time. Bacelar só dentro do vestiário foi confirmado como titular, ele era dúvida até momentos antes da partida. O Anderson Leite jogou no sacrifício, não é? Além dos desfalques que o time teve. Então, num elenco curto e com problema, se você tem todas essas situações, atrapalha o trabalho do time. Você pode discutir qualquer coisa, parte emocional, técnica, mas se você está lá na última colocação, tem um elenco curto e com problema, você não conta com seis ou sete jogadores, faz falta. Ou não conta com quatro ou cinco, Catarina, não é? E tem dois caras que estão indo para o jogo com problema. E um menino, um garoto, que está no começo ainda que sentiu a partida. Essa é a verdade dos fatos. A contingência do jogo, depois dos 2x0 do Ituano, as mexidas do Valentim, que para mim não foi bem no jogo, ele mexeu no time, o Ituano virou uma confusão, e o Guarani, com muita vontade, pelas mexidas do Cordeiro, foi para cima. Eu fiz um comentário, o primeiro gol do Guarani saiu a 27. Isso, do segundo tempo. Do segundo tempo. Com 25 minutos, o Bollibus me chamou. Eu fiz um comentário, o Guarani não dá nenhum indicativo que vai fazer nenhum gol. 27, ele fez 2x1, e com o gol, o Guarani subiu emocionalmente, e o Ituano foi lá embaixo, sentiu o gol. E o Guarani, na sequência, fez 2x2. E a coisa estava tão desarrumada, e tão simples de interpretar, estava 11x11. E você em casa, apesar da necessidade do resultado, o jogo mostrou o quê? O Ituano tem uma velocidade. Se tem uma coisa que funciona no Ituano, é o quê? A velocidade do time no contra-ataque. Tem jogadores de frente, muito rápidos. Diferente do que tem o Guarani, que tem problemas defensivos e jogadores lentos. O Guarani vai lá, faz o mais difícil, empata o jogo e toma o 3x2. Você vê o contra-ataque aí, mas nem time que não é profissional toma um 4x2 assim, mesmo tentando fazer o terceiro gol. Perdendo bola infantil, e foram dois jogadores que perderam no lance do contra-ataque. Está aí o contra-ataque, que não pode acontecer. Não tem justificativa. Olha como é que foi o contra-ataque. E fora a finalização, foi um negócio muito triste. Aí mesmo assim, num lance parado, o Guarani foi lá e empatou o jogo. Conclusão. É o pior contra o segundo pior time do campeonato. Futebol, para mim, Batista, é equilíbrio. O Guarani fez 5 gols em 2 jogos e não fazia gol em ninguém. Legal. Para vocês, o que adianta? Então é conceitual. Você precisa encontrar o equilíbrio. Você não pode resolver um problema e desarrumar completamente o outro setor, que é a parte sem a bola. Então, tem jeito de elogiar? Tem. A parte de disposição e de bril dos jogadores, que não desistiram. Agora, a parte técnica, Batista. Para mim, o Guarani, de novo, foi um desastre. Vamos lá, Vladimir Catarino, a sua opinião sobre o jogo 3x3, Guarani e Ituano. A grande questão é, na parte técnica, não vai resolver também da noite para o dia. Um jogador que não tem muita qualidade técnica hoje não vai, de repente, amanhã, ganhar essa qualidade técnica. Mas, na base da vontade, do bril da disposição, claro que é um Guarani bastante diferente. Foi um Guarani bastante diferente. Tanto contra o Havaí, mesmo perdendo, como ontem contra o Ituano, com um empate. Resultados péssimos, claro, obviamente, ninguém nega isso. Mas, na situação que o Guarani está, pelo menos é um alento, mesmo que pequeno, essa nova disposição ou essa mentalidade, principalmente no segundo tempo de ontem, mais ofensiva do time do Guarani. Mas, concordo com o CH, ainda tem muita coisa para acertar. O sistema defensivo do Guarani não está rendendo desde o começo do campeonato. Mudam-se as peças, muda-se também, em algumas ocasiões, a própria formação, o esquema tático utilizado pelo time. E, mesmo assim, o Guarani acaba não rendendo e, por isso, segue na lanterna do campeonato. Então, precisa muita mudança, precisa realmente dar um chacoalhão aí. Por quê? Já foram 11 rodadas e o time segue enterrado lá na última posição. Eu gostei do trabalho do Marcelo Cordeiro. Ele deu uma cara diferente ao time do Guarani. Um time extremamente ofensivo. Marcou cinco gols em dois jogos. O Guarani demorou nove partidas para marcar quatro gols. Não marcava gol em ninguém, nem por decreto. E o Marcelo Cordeiro colocou o time para jogar para frente. Time extremamente ofensivo. Claro, como o CH disse, o futebol é equilíbrio. Precisaria arrumar a casa lá atrás, né? O problema é que o Guarani se ressente de um primeiro volante. Não tem nenhum jogador do elenco que faz esse trabalho. É uma situação que não é de agora. Já vem de algum tempo. Então, não são só os zagueiros. Existe essa composição de um volante que é quase um zagueiro para fazer esse trabalho na frente da defesa. Aí, junto com o Bacelar lento, sem ritmo, voltando de contusão, num jogo como esse. Como disse o CH, time do Ituano, um time extremamente veloz. Mas me agradou o trabalho dessa dupla, Marcelo Cordeiro e Jairo Blumer. Não vão continuar, lógico, né? O Pintaro vai ser apresentado hoje, né, o Vladimir? Isso. Ontem esteve, inclusive, no brinco e hoje vai ser apresentado oficialmente como novo técnico do Guarani. Bom, o Pintaro é um cara inteligente, né? Com certeza vai bater uma caixa aí com o Marcelo Cordeiro. Ele próprio esteve lá e viu também o trabalho que foi executado nessa partida diante do Ituano. Tem que aproveitar o que de positivo aconteceu nesses dois jogos. O que de negativo aconteceu? Sistema defensivo, Peneira tomando gol em profusão. Tomou 20 no campeonato. Até o Guarani, o Pintaro, já indicou aí um volante, né? Gabriel Bispo, né? Gabriel Bispo. 27 anos, trabalhou com o Pintaro no Juventude lá em 2020. Estava no Paissandu. Deve ser o primeiro contratado aí. Só que somente após a abertura da janela de inverno, né? Dia 10 de julho a janela vai ser aberta. Mas o Gabriel já está em Campinas para assinar contrato com o Guarani para a sequência da Série B após a abertura da janela. Gabriel Bispo. Conhece, CH? Conheço. Volantão. É. Jeito que o Pintaro gosta. A grande verdade, Batista, é que o Guarani não só tem a falta de um volante de marcação. O Guarani não tem meio campo. Qual jogador confiável que o Guarani... Não precisa responder. É para você pensar em casa. Nem eu vou responder. Qual é o jogador que você bota no meio campo do Guarani que fala assim, esse cara é o cara. É titular esse cara. Nenhum. Nenhum. A parte de inteligência do Guarani. E eu estou no deserto, com os pés sangrando, falando desse meio campo do Guarani há quanto tempo, Vladimir Catani? Isso é que está todo dia comigo. Faz tempo, hein, cara. Desde o ano passado. Jogador hoje, para jogar no meio campo, ele precisa ter duas coisas fundamentais. Fundamentais. Ele tem que ser múltiplo. Jogador híbrido. O que quer dizer isso? O cara tem que marcar e jogar. Não adianta só... Esse bispo mais marca do que joga. Mas vamos deixar o cara jogar, tá? Deixa o cara chegar, contratar. Está tudo certo. Eu não tenho nada com isso. Se o cara só marca, ele não consegue jogar. Com marcação alta, você joga uma bola para ele e fica assim, tremendo, porque ele não sabe chutar para qualquer lado. Ele não tem a calma, tranquilidade para fazer o time levar essa bola com qualidade. E se o cara só joga, como é o caso do Camacho, ele não consegue jogar. Por quê? Porque no momento que ele tem que recompor, marcar, ele não consegue, porque não é a característica dele. Esse é o futebol moderno. Eu não estou dizendo que eu gosto desse... Eu só estou dizendo que essa é a exigência para se jogar futebol hoje, na Série B, num time como o Guarani. Ou você marca e joga, ou não tem jeito de jogar. Porque se você só marca, o time não cria. Fica para o lado, certo, Vlad? Sim. E para trás. Se você só joga, você não tem preparo físico na recomposição. O que acontece? Toma seis gols em dois jogos. Então, por isso que eu falo do equilíbrio. Os jogadores que estão aí, eles não têm culpa. Alguém contratou e colocou eles aí. Então, você tem que ter inteligência agora na janela, que também não vai resolver todos os problemas, de montar um time com jogadores que combinem com o DNA do treinador do clube e com a característica do tipo de jogo que o Guarani vai ter ou vai adotar. Agora, o Humberto Lousa jogava de um jeito, o Claudinei Oliveira jogava de outro, o Júnior Rocha jogava de outro, o Cordeiro jogava de outro e o Pintado vai jogar de outro. Como é que você quer que funcione um negócio desse? Você vai contratar cinco times inteiros diferentes? Porque cada um tem uma característica. Ah, vai ter que se adaptar. Tá? Com essa qualidade de time, o Pintado faz milagre. Então, por isso que eu tô, pra encerrar. Se o Guarani quiser algo diferente do campeonato, vai ter que contratar, no mínimo, tirando o goleiro, no mínimo, meio time de jogadores titulares. E o Guarani acaba de anunciar a contratação oficial do Pintado, né? Nós já vimos adiantado. O Guarani anuncia também o Fábio Félix, o ex-volante Fabinho, como auxiliar técnico, né? Tá aí a notícia no site do Guarani. Então, Guarani confirmando o Fábio Félix, o Fabinho, é o novo auxiliar do Pintado e também o preparador físico, o Ginha Oliveira, estão chegando ao brinco nesta quarta-feira. Números do Pintado. Trabalhou na temporada 2015-2016 no Guarani. 24 jogos, 11 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, aproveitamento de 55%. Ele substituiu o Paulo Roberto Santos, à época que tinha 46% de aproveitamento. Os números dele no Guarani são muito bons, né? 55% de aproveitamento. Mas era a Série C. Agora, Série B. E o time afundado, atolado na zona de rebaixamento. Não é fácil. A missão do Pintado é terrível. Mas ele tem competência para tirar o Guarani dessa situação. Claro, vai ter que fazer as contratações. Alguns jogadores vão sair. Eu recebi a informação de que o Gustavo França não deve permanecer. Ele não está sendo nem relacionado. Então, provavelmente, nessa janela de transferências, deve deixar a equipe do Guarani. O Gustavo França teve um problema com o Toninho Sicílio, né? Que é o executivo de futebol do Guarani. E é o seguinte. Tem um zagueiro e um centroavante. Ambos estão jogando a segunda divisão de Portugal. Já estão acertados também com o Guarani. Um volante e mais um zagueiro. Segunda divisão de Portugal. Vocês vão ver quem são os jogadores, né, Batista? Para dizer, está certo, está errado, vai funcionar ou não vai funcionar. Eu também tenho a mesma opinião que o amigo. Acho que o Pintado tem competência, sim. Então, em 2005 e 2006, ele teve 55% de aproveitamento. 2015. 2015, desculpe. Agora, recentemente, o que eu mais recebo lá na rádio Bandeirantes. Ah, na Inter, na Portuguesa, não sei o que, ele não foi bem. Mas serve para que essa estatística? A realidade é outra. O clube é diferente, o campeonato é diferente, o elenco é completamente diferente, a situação é diferente. Quer dizer que vai dar certo? Não. E nem que dá errado. É a escolha do clube. O clube está escolhendo o Pintado? Legal. A gente tem que deixar o cara trabalhar, pelo menos. Agora, o nosso diagnóstico é quase que unânime aqui. Que o problema não é o comando técnico do time. O problema é o time. Por isso que eu estou colocando aqui. Isso eu não acho. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Certeza. Ou o Guarani contrata, mas contrata não um jogador duvidoso. Contrata cara que resolva o problema. Ou a situação, ela vai melhorar um pouquinho, porque vem o Pintado, ele bota todo mundo para correr, porque ele é muito enérgico. Mas não vai resolver o problema do time que é pontual o mais rápido possível.